Olá a todos, meu nome é Fausto Pinto, sou o diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, sou também o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e atual presidente eleito da Federação Mundial do Coração. É com muito prazer que estou aqui a enviar-vos esta mensagem, que é uma mensagem por um lado de esperança, por outro lado com duas ou três recomendações que eu gostaria de deixar. Em primeiro lugar vivemos tempos extraordinários, tempos que nunca pensámos nas nossas vidas que iríamos passar por este período. Este período de pandemia, este período em que estamos todos muito preocupados, mas ao mesmo tempo é um período de esperança. Hoje, dia em que estou a gravar esta mensagem, é o domingo de Páscoa e quero também deixar aqui, usando esta altura, uma mensagem de esperança, iremos seguramente ultrapassar esta fase e é muito importante que para isso sigamos aquilo que são as regras que hoje em dia achamos que são mais importantes para o poder ultrapassar. Em primeiro lugar, fique em casa. Esta ainda é a altura para ficarmos em casa ou ficar em casa, porque é muito importante para a contenção desta pandemia. Em segundo lugar, se tiver que sair, por favor, use uma proteção para a sua cara, para os seus olhos, para o seu nariz, use uma máscara se puder ou use qualquer outro tipo de proteção que diminui a probabilidade de contaminação. Ainda estamos nesta fase e possivelmente estaremos durante bastante tempo. Mas a terceira mensagem que queria deixar é que estamos a assistir a um fenómeno que nos preocupa muito. Obviamente estamos muito focados neste problema da pandemia e neste problema do coronavírus, mas todas as outras doenças não desapareceram. E por isso é muito importante que as pessoas recorram aos hospitais no caso de terem problemas de saúde, primeiramente dor no peito, alteração da sensibilidade. Se tiverem qualquer manifestação de doença, devem consultar com o seu médico e devem, se for um caso de emergência, ativar os nossos sistemas de emergência e recorrer àquilo que são as nossas unidades de saúde, que estão preparadas para resolver este problema. Temos tido uma diminuição muito significativa no número de pessoas que ocorrem por infarto agudo do miocárdio ou acidente de risco cerebral, o que obviamente nos deixa muito preocupados, o que significa que muita gente está a ficar em casa, não porque deve ficar em casa, mas porque neste caso inevitadamente está com medo, com receio, que é natural, mas não tenha medo se tiver esse problema devido aos hospitais. Estas são as três recomendações que eu gostaria de deixar neste dia de Páscoa e desejar a todos que continuem com muita força a ultrapassar esta fase, que é uma fase difícil, mas que seguramente em conjunto seremos capazes de ultrapassar. Um bom dia a todos e que façam tudo o possível para se cuidar. E aí E aí E aí E aí E aí